Bom dia, meus amores! Estamos aqui mais um dia para a nossa aulinha. Quem foi que acordou animado? Não acredito que tenha alguém triste aí. Se tiver alguém triste aí, manda essa tristeza ir embora. Eu quero ver todo mundo feliz, todo mundo animado para mais um dia de aulinha. Vamos lá iniciar a nossa manhã? Vamos lá cantar a musiquinha do Bom Dia? Lá, 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 o dia vai começar. Lé, 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 vai ser bom, eu boto fé. Li, 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 vou cantar, dançar, sorrir. Ló, lá, 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 ninguém pode ficar só. Lú, 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 lú. Aqui na minha casa ninguém fica jururu. Aqui na minha escola ninguém fica jururu. Meus amores, hoje já é quarta-feira, tá certo? O quarto dia da semana, ó. Quarta-feira, olha o nosso calendário. Nós estamos no mês de agosto, olha. Quarta-feira, 19, olha. O numeral 1 e o numeral 9. 19 de agosto de 2020, isso mesmo. E o versículo? Alguém ainda lembra do nosso versículo? Vamos lá relembrar juntamente com a tia. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Esse versículo se encontra no livro de Provérbios, capítulo 20 e versículo 7. E depois do versículo é o momento da nossa oração. Isso mesmo, vamos lá? Colou a mãozinha, fechou o olhinho. Papai do céu, te agradecemos por mais esse dia. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Continua nos ajudando e nos guardando de todo mal. Nós chamamos Jesus. Obrigado pela minha família, pela minha escola, pelos meus amiguinhos e pela minha vida. Amém! Quem é que quer ouvir uma musiquinha? Vamos lá ouvir uma musiquinha com a tia? Vamos ver se alguém conhece essa, olha. Só o português, hein? Deus é tão bom, 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 mas é tão bom pra mim. Agora vamos cantar, hein, Glenn? Olha a língua aí. Olha que legal, em casa vocês podem terminar de assistir, tá bom? A tia não vai colocar tudo, senão a gente perde tempo. Mas hoje a nossa aulinha vai ser de inglês, olha que legal. Vocês irão pegar aquele livrinho, esse livrinho aqui, olha. Vocês irão pegar esse livrinho, tá bom? Pede a ajuda da mamãe e do papai pra pegar esse livrinho e vocês irão abrir lá na atividade. Na atividade 2. Atividade 2, tá bom? Nós iremos fazer uma observação dessas imagens. O que é que a gente consegue observar nessa imagem, hein, crianças? Na primeira imagem, o que é que a gente consegue ver aqui? Parece o quê? Parece uma criança e um adulto, né? Eu acredito que aqui seja o papai dessa criança. Alguém ainda lembra como é que fala papai em inglês? Dado. Dado. Pois é. E tem uma palavrinha aqui, olha, que é assim, ó. Play time. Vamos lá repetir com a tia? Play time. Isso mesmo, play time. Que quer dizer hora de brincar. E olha só o que o papai está dizendo pra essa criança, olha. Play time. Tire seus sapatos antes de entrar. Diz o papai para a sua bola de barro. Agora a gente consegue entender o que é que essa imagem está representando, não é? O papai está tirando os sapatos do play time porque está cheio de barro. Cheio de barro. Por isso que ele diz, ó, tire seus sapatos antes de entrar. Diz o papai para a sua bola de barro. Olha. Nessa outra imagem, o que é que a gente consegue ver nessa outra imagem? Olha só, observem aí no livrinho de vocês, o que é que vocês conseguem observar. Parece que a mamãe está dando banho, não é? Em uma criança. E olha só o que diz essa frase, olha. Hora do banho. Não, play, muito grande. Diz grama para ver bambemé. Olha. Ela está dizendo que não pode colocar muito splay, não é? Na cabeça da criança. Está vendo? Então, olha, vocês irão fazer observações com a mamãe e com o papai. Irão dizer para ele o que é que eles estão fazendo. E a atividade vai ser o seguinte, certo? A mamãe, mas o papai irá colocar um avental em vocês, para vocês não se sujarem. E vocês irão fazer uma brincadeira. Isso mesmo. Vocês irão pegar areia. A mamãe e o papai irão pegar areia. Irão pegar também, sabe o quê? Água, sabonete e shampoo. Depois, vocês irão brincar. Claro, com a mamãe e o papai orientando, não é? Porque não pode colocar areia na boca. Se não quiser brincar com areia, pode ser com argila também. Quem tiver argila, tá bom? Mas quem não tiver, pode ser uma areia. Uma areia limpinha. Vocês lembram que lá na escola vocês brincavam na areia dia de sexta? Pois é. Pois a mamãe e o papai irão pegar areia, sabonete, shampoo, água também, tá bom? E para vocês fazerem uma brincadeira. Olha que legal. Quem gostou dessa brincadeira? Eu acredito que todos vocês tenham gostado, né? Porque vocês amavam brincar na areia. Pois então, assim como esse menino, ele brincou que ele ficou todo sujo, não é? Ficou com os pés todos sujos, que o papai disse que não era para ele entrar com os pés sujos de barro. Pois então, vocês também irão brincar, tá bom? Mas sobre a orientação do papai e da mamãe. Legal? Então, a atividade de hoje é bem simples. Espero que vocês façam, que vocês aproveitem, tá bom?